Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo Project 13. Para aqueles que não sabem, muitos de vocês calhar sabem, eu adoro jogos de terror. É do meu género, favorito jogos porque eu adoro realmente ser assustado. E eu espero que seja o caso deste. Mas antes de me assustar eu quero dar um obrigado por terem-me enviado a chave do jogo. Mas Project 13 é um simulador único que desafia a tua perceção e os teus instintos em um corredor repetitivo de uma ala psiquiatra. O nosso objetivo é, claro, reportar quaisquer anomalias encontradas durante as nossas caminhadas. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Se tivés interesse, vê o jogo por ti mesmo. Sem mais demoras, vamos então aqui ver como é que está Project 13. Vamos a isso. O jogo dá-me aquela infase de realidade virtual, apesar de eu não estar a jogar isto na realidade virtual. Mas é quase o que dá a entender. E eu parece que tenho uma máscara para respirar. Caralho, de onde é que vais tomar-lhe tudo? Parece uma sala de servidores. Lá vizinho? Está bom? Agora, que tipo de anomalias é que eu estou à procura? Bem, eu considerava aquilo uma anomalia, não é? O gajo está enfiado dentro da cama, aquilo é um triturador. Que raio é que é aquilo? E como é que eu vou reportar estas ditas cujas anomalias? Temos um passarinho e uma senhora. Olhar para a janela. Não dá para ver nada. Este palhaço anda-me aqui a andar pelos corredores, sem fazer rigorosamente mais nada. Este bacana está aqui especado, tem um bigode super gay, mas não faz mais nada. E aqui só bebem desta marca de bebida. Onde é que raio é que eu vou reportar as minhas coisas? Então, reportar as minhas anomalias, deixa cá ver o meu relatório, o que é que eu faço? Aqui parece estar tudo bem. Aqui não me parece haver nada fora do normal. Ah, este já está a sorrir. Já não está entalado na cama com o braço de fora. O que é uma mais-valia. Esta senhora parece-me relativamente bem, vá. O bacano. Bem, continuo inteiro. Não há partes de corpo assim despedaçadas ou fora do normal. Este também me parece tudo normal, por agora. Continua a haver a mesma marca de bebidas. Obrigado, por favor. Recolha o seu troco. Não consigo recolher o troco. Dava-me jeito, mas moedas. Mas não consigo. Bem, eu não vi nenhuma... Nada. Agora não vi mesmo nenhuma anomalia, por isso. Aquele gajo continua a sorrir para mim de uma forma muito creepy. Mas tirando isso, ele está bem. O passarinho continua vivo. A senhora continua a estar na mesma posse, sem nada ter mudado. Bem, este gajo tem um olho com sangue e o outro olho está escuro. Por isso é uma anomalia a detectar. Tu. Tu não pareces nada fora do normal. Aqui continua tudo, mas tudo na mesma. Por isso eu tenho uma anomalia a reportar. Eu não sei se tenho que interagir com estas pessoas que têm estas anomalias. Eu estou-te a ver. Yeah, creepy. Yeah. Ok. Se o jogo é só mesmo isto, que é só andar neste corredor, haver anomalias do que aquelas que eu não tenha reparado, é um bocado secante. Eu não vou apanhar susto nisto. Eu pensava que isto era um jogo de horror psicológico, mas é um jogo de aborrecimento psicológico. É o título que eu devia dar a isto. Porque realmente, só estar a olhar para objetos, vez em vez sem conta, para ver se bate tudo certo, é um bocado secante, sinceramente. E tipo, a diferença pode ser se calhar minimalística, que eu não consigo reparar. Porque os meus olhos saltam para os pacientes e ver o que é que eles estão a fazer diferente ou se muda alguma coisa neles. Porque se for só simplesmente uma flor, eu não vou reparar nisso. Por isso eu vou continuar a dizer que não vejo qualquer anomalia aqui. Eu puxo para cima e volta-me para o zero. Ah, agora vejo uma anomalia. Está aqui um diabo. Olá. Prontos, agora posso reportar uma anomalia. Ainda há bocado nunca tinha reparado ninguém nesta porta. É que nem sequer vale a pena estar a voltar aqui. Não é? Porque eu vi uma anomalia. Então, se eu vi uma anomalia, tenho que deixar isto para baixo? É isto que eu não percebo. Se eu tenho que deixar isto para baixo ou não. Porque até ao momento, as anomalias que eu vi sempre foi com pessoas. Não foi baseada em objetos. Ah, ok. Isto também pode ser uma anomalia, claro. Vejam bem ali uma caveirazinha muito pequenina. E há que eu não tinha reparado. Então, eu tenho mesmo que reparar nestes objetos. Porque alguns objetos podem ter as anomalias lá dentro. Ou seja, estas visões ou esta atividade paranormal que existe neste corredor. nesta aula psiquiátrica. Isto foi coisa que eu não tinha reparado. Eu pensava que estava mesmo... Ai, ai. Eu carreguei para cima. Esquece. Bem, parece que falhei alguma tentativa de anomalia. Mas eu, sinceramente, não vi rigorosamente nada de nada. E até ao momento, parece que nenhuma destas anomalias se repete. E elas podem acontecer até mesmo em alguns objetos. Mas, tipo, imaginem aparecer um olho num objeto. Ou uma mão num objeto. Não é só com as pessoas em si. Pode acontecer até aqui no ar-condicionado. Como eu já vi. Só que realmente são coisas que uma pessoa tem que ter atenção. Se acontece mesmo ou não alguma coisa. Porque até a coisa mais minimalística pode passar. E uma pessoa pensa que não existe qualquer anomalia aqui dentro. Porque são algumas muito estranhas de ver. Até ao momento eu não encontrei nenhuma em nenhuma pintura. Mas não quer dizer que não haja. Eu não estou a ver aqui nada fora do normal desta vez. Será que dentro dos caixotes também podem ocorrer essas anomalias? Lá está. Eu não sei. Eu não sei se podem ou não. Mas como eu não vi nada... E pelo visto estava correto. Ou não vê nada. E aí isto... Epá. Aí está a ser um bocado secante. Está. Já é o quinto ou sexto corredor que eu estou a andar. Que não há anomalias nenhumas. Nada se passa. Ah. Uma grande, grande seca. E principalmente tem que estar a olhar para todos estes objetos. Para ver se existe uma coisa singular. Que eu não tenho detectado. E lá está. Eu não detectei rigorosamente nada. Eu não sei se tenho que olhar para os caixotes. Eu tenho que olhar para estes ar-condicionados todos. Tanto de um lado como do outro. Os que estão em cima. Os que estão embaixo. Olhar para a sala de servidores. E por mais impossível que seja perceber se está ali alguma coisa ou não. Tentar ver isso. A mesma coisa para a sala deste bacano. Olhar para este caixa que vem aqui a passar. Provavelmente pode haver qualquer coisa aqui nestes canteiros. Que esteja destacado que uma pessoa não repara. É mesmo muitos objetos que uma pessoa fixar a vista. Só para ver uma anomalia que possa ser minúscula gamers. Tipo um dedo. Pode estar um dedo a sair aqui desta coisa. E se eu não reportar o jogo vai dizer. Que é a minha primeira tentativa. Ou a minha segunda tentativa. Apesar de eu não ter reparado rigorosamente em nada. Até pode ser um rastro de sangue. Que não tinha estado aqui anteriormente. Sinceramente é aborrecido. Eu estava à espera que o jogo tivesse sustos. E a única coisa que o jogo tem. É vontade de não jogar. E aborrecimento 100%. 100% que eu não consigo estar entretido com este jogo. Mas gamers. Isto então é Project 13. Sinceramente é um jogo de horror. Que eu pensava que ia ter algum horror psicológico. Que me ia assustar. Ou que me ia desafiar a estar atento. Ou então a tentar prever o que é que pode acontecer. Mas não. É um jogo onde eu tenho que detectar anomalias. Por mais minúsculas que elas sejam. Enquanto tenho que andar este corredor. Repetitivas vezes. A ver se existe algo fora do normal. E se não houver. Não reporto nada. Se houver. Tem que reportar. E repetir o mesmo processo. Outra vez. Sem nada diferente. O corredor continua igual. Só com coisas minúsculas. Que podem ter sido alteradas. Claro. Para mim é importante a tua opinião. O que é que tu achaste de Project 13. Achas que é um jogo que vale o teu tempo ou não. Na minha sincera opinião. Não vale o teu tempo. E mais uma vez. Obrigado por terem enviado a chave. Mas realmente eu não consigo recomendar este jogo. Mas claro. Se gostaste do vídeo. Deixa o teu like. Eu agradeço imenso o teu apoio. Subscreve se fores aqui novo. E vê os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. Eu não tenho mais nada para trazer este vídeo.